E aí, gatinhos e gatinhas, tudo bom? Olha quem tá de volta! Eu novamente pela quatres e sete, milésima vez neste canal maravilhoso, com mais um episódio do meu programa, o Joystick da Samira. Mas antes de eu falar da convidada que é hoje maravilhosa, minha amigucha, eu quero que você agora deixe seu like, se inscreva aqui no canal e me diga aqui nos comentários o que você tá achando. Lembra de comentar só coisa boa. Quem comentar coisa ruim, faz o processado. Multishow, vai entrar em contato com os advogados, tá? Então é muito importante você saber. E hoje, eu vou introduzir a vocês, vai estar sendo uma introdução, tá? Tá preparada pra introdução, fica bem tranquila. Que é ninguém mais, ninguém menos que ela, a fundadora dos games no Brasil. Ela que trouxe de fora pra cá os games, Malena! Olá! Olha, não sei se… Não fui eu. Não fui eu, mas obrigada, agradeço. Se não foi você, acho que você foi a segunda, então. Porque deve que eu me entendo. Quando a internet… Sim, foi a segunda, sim. Primeira, não. Mas talvez a primeira bomba, talvez. Olha! Ui, tá passada a primeira bomba. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, só, né? E hoje temos aqui a Malena, gente. Pra quem não… Acho muito difícil você que conhece algum jogo, que joga alguma coisa e não conhece a Malena. A Malena tá aí, que é a dinossaura dos games no Brasil. Oito anos! Oito anos jogando Minecraft. Porra, Malena! The Sims, The Sims também. Na minha vida, tem gente que me para na rua, assim, e fala… Meu, igual hoje, fui pegar a chave da minha casa nova, a menina que me atendeu falou assim… Te assisto desde pequena, aí fiquei… E era uma senhora já, tinha netos, né? Exatamente. Sabe qual que é o pior? Que pior é que é verdade, são oito anos fazendo isso. Dá pra me assistir desde pequena. Mas, Malena, eu acho que pra você… Eu acho não, eu tenho certeza que pra gente que trabalha com games, né? Que veio depois, eu vi bem depois de você. Você é uma inspiração, não só pra pessoas que trabalham com games, mas especificamente pra mulheres que trabalham com games, que estão nessa área hoje em dia. A gente sabe que o mundo gamer é extremamente machista. E ter você fazendo isso há oito anos, é uma prova de resistência, é uma prova de ocupação. E desde já quero falar muito obrigada por toda essa sua paciência, que eu sei que não é fácil que você trouxe esse trabalho maravilhoso até os dias de hoje. É louco, eu vou chorar aqui? Não, não chora! Tô emocionada, tô emocionada, tô emocionada. Malena, hoje iremos jogar coisinhas aqui. É um jogo… Nesse caso, é o jogo do papai, você já conhece? Jogo de papai. Isso, hoje é o jogo do papai, que é o Free Fire. A gente vai jogar Free Fire hoje. Você já jogou Free Fire? Eu já joguei Free Fire, mas eu sou péssima. Assim, sei que você é ótima, maravilhosa, belíssima. Mentira pra você. Foi uma mentira péssima que contaram pra você. Epa, é horrível essa mentira. Eu sou tão ruim quanto… Eu sei que você é cheia das skins. Cheia das skins. Ah, mas é o que eu falo. A beleza, ela faz parte. Agora, a jogabilidade deixa pros outros, né. A beleza fica com a gente, a jogabilidade… Eu sou do time assim, se eu for ser ruim, eu vou ser ruim pelo menos belíssima. Pronto, você falou o lema da minha vida. Eu acordo, olho no espelho, eu falo. Posso ser até ruim, mas sou belíssima. Eu vou te chamar aqui então, pra gente jogar… Ai, meu pai. Dá até medo. O que dizer desse nick, Marlena? Peidinho 02-02. É uma coisa assim, Marlena não deu, Marlena 02-02 também não deu. As pessoas ficam pegando, ficam fazendo fake. Então a gente cria assim, a gente faz a inovação, né. E a inovação é a flautulência, o peigo. Eu achei maravilhoso. Nossa, detalhe na diferença, né. Olha só como ela está riquíssima. Tem até um pet e eu tô pelada. Mas é uma questão de ter que fazer… A filha, a filha tem que ter. Entendi. Uma coisa que eu justifico quando eu compro skin em outros jogos é tipo assim, gente, é meu trabalho. Pra ganhar dinheiro, preciso gastar dinheiro. Gamer e também consultora de finanças aqui com a gente, Marlena 02-02. Marlena, você quer jogar clássica ou ranqueada? Ranqueada não, vamos jogar uma clássica. Eu não sei nem se eu posso jogar ranqueada, entendeu? Esse é o nível da pessoa. Então vamos uma clássica, bem tranquila. Você também que tá aprendendo. Vamos de clássica, que clássica é só bot, tá ótimo. A gente mata os botes parados e finge que sabe jogar. Vamos cair lá em Capital, que é um lugar tranquilo pra gente lutear, fazer o lute, equipar os coletes. Ah, Cape Town. Eu chamo Capital mesmo. Eu tô procurando, falei, Marlena. Desculpa, que como diz você, essa pessoa bilingue. Bilingue, calma, vamos devagar, que agora que eu aprendi o verbo de subir. Calma! Amei, inglês abre portas. E esse cachorro, tu deu um paraquedas pro cachorro também? Ele é um cachorro voo, aqui é uma coisa meio diferente. O nome do cachorro é Clotilde. Ó, assim, nunca joguei muito Free Fire, eu jogava o jogo ao lado, entendeu? Então assim, talvez eu consiga… Vai dar certo, vai dar certo. Assim, mas sem expectativas, por favor. Fica tranquila. Falando em expectativas, muitas expectativas, eu sei, como eu falei, como a gente já comentou, que você é veterana, consolidada, milionária no YouTube, no mundo dos games. Mas você também é, faz a linha da apresentadora, né? Todo mundo tem uma coisa que tipo, sei lá, meio que… Sonha em fazer, que é um… Um trabalho, tipo, tipo, mano, é isso aqui, eu amo isso aqui, eu tenho confiança pra isso, eu sei que eu sou boa nisso, tipo, apresentar, eu gosto muito. Então, conta pra gente o que surgiu com o primeiro programa, mulher só eu, calma. Isso aí é a tira da tua camisa. O programa que você apresentou, que marcou, assim, que foi tipo, ao vivo. Tem muito mico no YouTube, a gente paga, né? É normal. Mas graças a Deus, assim, nos meus jobs, assim, bonito, bacana, grandes micos… Não, eu paguei alguns. Cuidado, tem gente atirando, amiga. Cuidado, eles ficam em casa. Inclusive, num show, já tivemos um pouco. Quando eu fui fazer o Rock in Rio, eles me colocaram ao vivo, na TV. Pra descer daquela torre, que tinha em pleno… Eu tinha recusado na hora. A gente vai fazer um link ao vivo de você descer na torre? Ah, tá bom. Tá bom, gente, almoçou. Apesar ali, tomando um café, vamos arrumar um link ao vivo de você passando muita vergonha, caindo e morrendo, vai ser muita visualização, vai ser maravilhoso. Gata, eu fui. Eu só fui. O pior que é, tipo… Ah, foi legal, entendeu? A gente tem que fazer. A gente tem que estar começando, a gente tem que mostrar que a gente é versátil. Aqui tem uma arma malena, aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai, fia! Minha, eu tô só o bote. Eu tô só o bote. Você falou, cheio de bote? No caso, eu sou um dos bote. Tá aí, essa arma é babada de longe. Ela fica só, tipo, tututu, 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 né? Isso, isso, isso. Por isso que eu deixei ela pra você, eu troquei, porque, né… Uhum, entendi. Ui, cadê? Ai, amigas e rivais. Ui, tem gente ali, peraí, que eu vou já matar, que eu sou abusada. Peraí, cadê? Tá na casa ali, entrou. Vamos ruxar. Eu vou peitar, eu vou peitar. Ui, menina, peito não, peito não, perdi o sapéu. Hum, amiga? Como eu tô comendo as duas ao mesmo tempo? Amiga, ele tá de hack, amiga! Isso aqui foi aquecimento. Sim, esse foi pra começar, pra deixar as coisas leves, pra já deixar os dedos mais rápidos. Eu já ia falar? Ah, menina, eu já sei o que passou na sua mente, passou da minha. Quando você não tá trabalhando, assim, nesse lance de internet, o que você costuma fazer? Eu sempre gostei, mas eu descobri, assim, que agora é um hobby. Jogo de tabuleiro. Continuo jogando, mas jogo, tipo, offline, sabe? Eu e minha namorada, a gente já tá com uma grandissíssima coleção. Inclusive, Samira vem aqui pra minha casa nova no interior. Vamos jogar, vai ter jacuzzi. Então, quando passar essa pandemia, quando passar esse negócio de quarentena, pandemia, eu vou lá na casa da Malena, vou gravar um vlog. Vou acordar a Malena com aquelas… Pá, bem assim, vai ser batado. Ó, amiga, a gente sabe que esse ano tá complicado, né? Tá sendo como foi, e ainda está sendo um ano complicado, um ano difícil. Questões de corona, pandemia, quarentena, tudo isso. Eu quero saber qual que é a primeira coisa que você vai fazer, que você pensa em fazer uma coisa que, tipo assim, não, isso aqui, assim que sair desse estado de pandemia, de quarentena, eu vou fazer porque eu estou morrendo de saudade. Qual que é a primeira coisa? Mulher, eu vou viajar. Eu não aguento mais. Eu tenho um negócio, eu sei que é muito escroto. As pessoas vão olhar pra mim e vão falar assim, ah, síndrome de gente idiota. A cada três, quatro meses, eu preciso viajar pra algum lugar, porque senão eu tenho um burnout mental absurdo, principalmente de questão de criatividade. Se eu não sair, assim, tipo, e tirar uma semana… É difícil, né, quem não trabalha com isso, com o que a gente trabalha, que a gente literalmente, tipo, é 24 horas por dia criador, e fica olhando sempre as mesmas coisas. É um trabalho, tipo, mentalmente falando, muito estressante. Então, se eu não viajar, não tirar um tempinho, eu surto. Eu surto real, e eu estou, tipo, me coçando assim, tipo… Mas com certeza, agora que tem um visto americano… Uuuuh, trabalhou! Eu e a Malena só na selfie, lá no pin, Santa Mônica. Vamos lá, que eu sou a guia. Ai, que delícia! Te leva pra começar num lugar gostoso e barato. Eu melhorei um pouquinho no inglês, naquela última vez que a gente viajou pra Londres. I can speak some words. Olha! Olha, saiu, bilíngue, bilíngue. Where is the bathroom? Mas enfim, vamos jogar mais uma? Bora, vai. Essa aqui eu queria durar, né? Queria trazer um pouco de conteúdo… Trazer um conteúdo de games de verdade, né? Exatamente. A gente trouxe só um… assim, uma pequena fração. Cinco, cinco… Foi o O. Minuto vivo, cinco mortos, tá ótima. Amiga, eu quero te perguntar uma outra coisa. Que ainda é sobre esse lance de exposição, trabalhar na internet, etc. Você é essa pessoa que, tipo, consegue lidar com isso? Você vê direitinho o que você pretende expor? Ou você é aquela pessoa que, muitas vezes, perde o controle e acaba ficando tudo muito exposto na internet à sua vida? Te atrapalha? Como que é isso pra você? Ah, eu tomo muito cuidado também, porque, cara… Tanto que, tipo, desse tempo todo de figura pública, né? Esse tempo de figura pública, eu só fui expor o meu relacionamento por agora, porque eu tenho certeza que eu encontrei o amor da minha vida, entendeu? E eu sei que, tipo… vai durar. Espero, por favor, meu pai. Internet é muito complicada, eu acredito muito nesse lance de… Vamos começar uma coisa meio cósmica, acredito muito em energia, sabe? Não, mas eu também, total, imagina. Tem algumas coisas que eu acho que não é tão bom, assim, de expor pessoalmente falando e tudo mais. E, cara, eu acho que é muito importante… Tem gente já do lado ali, menina, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito importante a gente se autolembrar, ainda mais a gente que trabalha com isso, de que somos pessoas normais, sabe? E, tipo… Vem cá, corre. Tá tirando? Tá tirando? Ai, eu tenho uma pistolinha. Então corre, se esconde, que o negócio é sério. Pode continuar. Peraí, que eu vou atirar nele também. Tá tirando de mim? Eu tô sem arma, minha velha! Cadê a porra? Aí, ó. Dei dano nele. Deixa eu pegar uma arma aqui. Peguei. Ai, meu Deus, o homem tá todo travado. Tamira, o homem tá travado. Tamira, tô sem bala! Tamira, tô sem bala! Tamira, tô sem bala! Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele pelo menos não tá atirando aqui, mas eu tô sem bala. Vou matar. Tá tirando? Tá tirando? Não tenho nada. Matei, matei! Ai, tá explicado, porque eu peguei tudo menos a bala. Então, e aí... Tem gente atirando atrás, tem gente atirando atrás, tem gente atirando atrás. Cadê você? Dá a cara, amor. Não, não é você não, o homem que me atirou. Aqui. Peguei um papatetinho. Aí, aqui, aqui, aqui. Vou atirar na minha amiga! Eu tô sem água, eu tô sem água. Pera, pera, pera que eu pego. Ou não. Fica aí, fica aí que eu vou matar esse lixo! Eu acho que se eu não abrir a mira, eu não consigo. Mulher, ele tá indo atrás de você, ele tá rushando. Me mata. Amiga do céu! Samira, eu sou ruim! O boy me matou! Eu sou ruim, desculpa! Mas, então, tomo muito cuidado, porque também acho que expor absolutamente tudo... Acho que a gente acaba dando espaço pras pessoas se darem pitaco demais na nossa vida, sabe? É uma coisa que você falou que eu achei, assim, maravilhosa, foi esse lance de agora você expor seu relacionamento, né, no caso da internet, saber, porque você acredita que é uma pessoa que é o momento certo, que é a pessoa certa pra fazer isso, que tá num momento bacana, porque às vezes acontece um monte de você, ah, eu tô me relacionando, pá, joga na internet. Aí surge um monte de opinião, surge um monte de conversas que chega a atrapalhar e tal. Então é muito legal você ter dado esse tempo de vocês se conhecerem, explicado, porque às vezes a pessoa que entra na nossa vida, ela não tem noção de como é ser uma pessoa pública, né? Ela não faz sentido... Não entende o nosso trabalho também, sabe? É muito difícil. Então, senhorita Malena, já que estamos falando sobre relacionamentos, né, que foi o caso que você expôs recentemente seu relacionamento na internet, que gerou uma repercussão, porque pra quem não sabe, né, você é uma menina lésbica, até onde eu sei, estou certa? É. Sapatilha, você é sapatilha. 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 E quando você tornou isso público, gerou uma repercussão. Como que é pra você saber que ainda hoje essas coisas, que deveria ser uma coisa normal, ainda causar essa repercussão? Tipo, nossa, ó... Ah, na verdade, foi super de boa. Não me impactou em nada, assim, tipo... O público que me acompanha, eu acho que sempre foi muito óbvio, né? Eu nunca cheguei a falar sobre sexualidade no geral, assim, porque eu fazia vídeo de Minecraft, né? Tipo, nunca foi uma coisa que eu discuti muito no meu canal, justamente porque, tipo, cara, criança, você não tem que estar beijando na boca de ninguém. Mano, tem 10 anos. Aí você não tem que estar beijando na boca de ninguém ainda, né? Nem de menino, nem de menina, nem do que for. Hoje eu me sinto muito mais livre também, justamente porque... Mais leve. É, porque eu acho que só de ter saído de dentro da caixinha do Family Friendly no geral, não só em questão da minha sexualidade, mas tipo... Ai, falar palavrão, fazer piadas em duplo sentido, porque eu sou muito assim, sabe? Tipo, e não ficar se segurando isso com, sei lá, do Minecraft, isso foi ótimo. Minha sanidade mental agradece. Eu deixei me influenciar muito por outras questões externas, porque vai afetar aqui, vai afetar ali, não sei o quê, não sei o que lá... Sei como que é. E aí eu ficava pensando muito nisso, tipo, ficar pensando nos outros. Ai, mas sim, ficou um problema, não tenho nenhum falar. E aí, quando tipo, questões foram resolvidas, eu falei, ah, foda-se, vamo embora. É só a menor coisa. Peço mulher mesmo. Eu peço mesmo. Peço bebê é muito bom. Quando aconteceu pra mim, foi bem antes de eu trabalhar com internet, mas a gente sente literalmente, porque por mais que as pessoas já imaginem, é bom você chegar e falar, é só mesmo, sim, é ótimo. Enche a boca pra falar, porque tenho muito orgulho. Exato, foi o mesmo, meu amor. Uma abissona, lógico. Bom, ainda falando sobre isso, a gente vai continuar esse papo, mas vamos jogar, que eu estou com sede de dar capa. Pelo amor de Deus, Camila. Tudo que eu quero agora é fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu quero dar um capa. Ó, eu coloquei pra gente cair dessa vez, Malena, num lugar bem assim, distante, sem gente, pra gente poder lutear de verdade. Pelo amor de Deus. Eu já tô aqui bem plena. Não. Pega a P90. Isso, pega a P90 e pega a bala SMG. Agora a gente vai barbarizar. Amiga, a gente vai agora, vai me seguindo que a gente vai pra… Pra, no caso, pra… No meio da safe. Isso, isso. No meio da safe. Tô só com uma asona aqui nas costas, que é a minha bolsa. Ó. Ô, louco. Cadê? Sério? Bafo, né, essa asa. Babado. Essa mira é riquíssima, belíssima. Ai! Mãe, mas essas roupas assim, mais assim, não chamam atenção demais, não? Chamar, chama. Mas você acha que eu não vou andar com esse peitão pra fora? Lógico que eu vou botar o peitão pra fora. Ó lá. Deixa eu ver, deixa eu olhar. Caramba, peitão pra fora mesmo. Eu tô aqui na diquinha. Eu sou a pessoa… Você tá parecendo a MC Loma. MC Loma? Por que que eu sou a MC Loma? Não sei o que parece a MC Loma, essa boneca aí. Malena, ainda voltando no assunto do amor, que pra mim é um assunto delicado. É um assunto pesado. Da gatilho. Ai, eu tô muito gatilhada, Malena. Como que foi pra você essa questão de relacionamento? Pra você sempre foi uma coisa tranquila? Ou você foi também gatilhada? Foi difícil? Como que foi? Ai, eu não sou gatilhada, não. Eu sou… Você tem que fazer uma conversa. Eu não sou gatilhada, não. Eu transmite. Não, assim, eu tô no meu terceiro relacionamento, na minha Vildom. E eu só tive relacionamentos, assim, longos, né? O primeiro durou dois anos e meio, o segundo durou quatro anos e… Vamos passar o primeiro. Sai do gás, sai do gás. Aham, vem pra cá. Ai, o gás tá vindo? Já não tinha visto. Isso, pode falar. E aí, agora, tipo, vai fazer oito meses… E, cara, sei lá, foi o que eu falei. Acredito em muita energia. Eu tenho certeza que mozão e eu é um encontro de almas, uma loucura. Ai, que tudo. Ficou muito passada. Eu nunca namorei. Você namorou o boleto. Amiga, eu tenho… Nossa, Malena, você vai me humilhar no meu programa, amiga. Ai, Malena, que horror. Mas você não vem a falar que eu nunca te ajudei, que eu te ajudei sim. Que você sabe muito bem do que eu tô te falando. É, amiga, é verdade. É verdade. Mas é que eu sou uma capricordiana, chata. Ascendência em quê? A lua aonde? A lua acho que é peixe e ascendente é libra. Ai, a lua e peixe também sou. A gente é um amorzinho. A gente é amor… Eu sou muito amor da raça. Não, você também é um amorzinho. Eu acho que tem gente ali. É isso que eu ia falar. Ih, perdi a menina, menina. Eu vi, mas perdi, gente. Até, olha, foi dois capão. Um já morreu, Malena. Um já morreu, o outro colocou gel. O outro eu dei muito tiro. Cuidado, cuidado, ele tá… Ai, Samira, moleque! É que eu tenho peito assim, sabe? Eu dei o peito. Cuidado, cuidado, cuidado. Quero ir pra cima. O garço tá vindo, mulher. Não, a gente já nasceu, fica tranquila. Cadê? Cadê? Caralho, eu caí de novo? Samira, ele vai me finalizar, Samira. Eu vou pegar ele, pega ele. Eu vou morrer, Burri. Eu vou pegar ele, eu vou morrer, Burri. Peraí, ele vai finalizar você? Eu já morri. Finalizou? Como que ele ousa? Pega ele. Você ousa? É muito difícil. Cataela, você é louca! Não, assim… Pode continuar, que eu tenho fé que você vai fazer o buia pra gente. Ai, amiga, você agora funcionou. Falta 11 vivos, Samira. Eu tenho fé. Ai, amiga. Nossa, dá muito dano as balas do Free Fire. Nossa, gata, aqui, se pegar na cabeça, é morte súbita. Você nunca namorou, porque foi lá no trabalho. Conta pra gente, abre o coração. Eu sou total senhora, amiga. Eu sou daquela… Eu sou senhora de pegar o gato, ir lá pra sacada, tomar um vinho, olhando pras estrelas, botando uma música clássica. Você acredita? Se curtindo. Se curtindo, porque não tem ninguém que curta. Meu Deus! Que terrível. Mas pelo amor de Deus, você vai virar close o máximo de gente que deve ter aí querendo te curtir. Amor, não tá escrito. Ainda bem que você falou sobre isso, que é outra pergunta que eu vou te fazer. O preço de você ser uma pessoa pública, Malena0202, você ficava nesse lema de Ai, mas será que ele quer comigo? É só porque eu sou a Malena? É só porque eu sou rica, famosa, maravilhosa, bilíngue? O que essa pessoa quer comigo? Então, durante esses oito anos de canal, eu namorei basicamente ele todo. Namorei sete anos e meio. Meu Deus! Basicamente, porque o canal começou, eu já tava namorando. Aí, eu terminei e fiquei muito pouco tempo solteira, porque eu terminei o meu primeiro relacionamento já estando... Menina, corre! Já estando meio que, tipo, infeliz e tal, e tipo... Aí acabou que o quê? Big Su é emocionada, já engatei em outro. E aí, esse aí durou quatro anos. E aí, esse tempo, agora que eu fiquei solteira esse último tempo aí... Você tá correndo no gasto, meu amigo? Tô, tô, amiga. Tô, porque tem gente lá na safe me segurando, quer matar. Tô focando. Isso. Aí, esse tempo que eu fiquei solteira, tipo, eu realmente não cruzei... Aí, eu fui pra aplicativo de namoro da vida, só que tipo... As pessoas que, tipo, já chegavam falando assim... Meu Deus, a Malé não é fake, eu já bloqueava. Não queria conversar. Queria pessoas que não faziam ideia de quem eu era, basicamente. Mas, hum... Não, eu não fiquei com essa maia, não. Eu acho que eu sou muito tranquila. E acho que talvez eu tava numa vibe, assim, tipo... Ah, se a pessoa quer ficar comigo só porque eu sou eu, se eu quiser ficar com a pessoa, também eu vou deixar. Troca de interesses. Mas não rolou. É, eu fiquei com muita pouca gente aqui porque eu fiquei solteira. Muito, muito pouca gente. Eu não sou da pregação, não. Vai, tá, amiga. Porque a troca tá bonita, tá bonita. 31. Ai, amado, joga muito. Eu, 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 jogando parecendo uma batata. Ai, capa. Esse, esse Muri ajuda muito, né? É o Zéu, amiga. O famoso Zéu. Um morreu, falta o outro. É o Zéu? Mas você tá tomando muito dano, mulher. Vai, Samira, vai, Samira. Nossa, mas você tá muito dentro do gás. Uhum. Gata, tu tá muito dentro do gás. Você tem coisa pra se curar bastante? Tô tentando. Tô tentando, Malena! 0-2-0-2! Vai, Samira! Samira, close, corra, corra, run! Ó, vejo, vejo um… Ui! Vejo uma luz no fim do túnel. Você vai sair dessa. Sai dessa, parceira. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô completamente focada. Focus on me, focus! Tá vendo? É por isso que ela tá solteira, porque ela é focada no Free Fire. Tá vendo? Tá vendo? Parece um milhão! É, de brincadeira. Bom… Mas isso é uma coisa… Devo te dizer que… Mas é uma coisa que me atrapalhou também. A questão do tipo… Ai, eu sou a Samira Close. A pessoa só tá comigo porque eu sou a Samira Close. Ah… Quando na verdade, tipo assim… Às vezes eu tenho dificuldade em assumir. Sim, mas eu sou a Samira Close mesmo. E se ela quiser ficar comigo, porque eu sou a Samira Close. E se eu tiver interessado, eu vou ficar com ela também, sabe? Eu tava com esse pensamento. Tem que desapegar disso. Porque é isso, você é Samira Close. E se a pessoa quiser ficar com você, você é Samira Close. Se a pessoa te interessar também, se você quiser ficar com a pessoa… Pega! Outro tiro. Amiga, é agora. Será que vem o Buia? Guarda Mira. Vem. Vem. E eu fui carregada. Tem gente aqui. Tá falando que o homem tá aí? Tá falando que ele tá aí. Olha. Olha ela, a Benina Rata. Tá aí, ó. Vai, Samira. Eu vou ficar quietinho. Não vou atrapalhar. Olha! Tá jogando umas bolas nele? Será? Eu acho que eles são juntos, hein? Uhum. Joga muito. Mulher, tô aqui patente no joguinho. Ai, não consegui. Ai, eu sou muito boa, Helena. Ai, não acredito. Eu te atrapalhei. Me desculpa. Imagina, foi tudo. Ai, eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa, velha. Ai, agora que relaxei. Vamos pro próximo quadro, que a gente já falou… Já falou de relacionamento. Já rolou dedo. Já rolou big and shoot. Já rolou tudo nesse programa aqui de relacionamento. Chega. Do mesmo jeito que chegou a hora da Marlena com essa alma preciosa, alma gêmea. Vai chegar na minha também, tá? Vai. Eu creio no milagre. Para de procurar. Porque quanto menos você tá querendo, mais aparece. Mas eu já tô procurando. Ô, meu pai, eu não sei o que é que eu faço. Para de procurar, entendeu? Tem que parar de procurar. Não procure. Eu não vou procurar mais, mas quem quiser me procurar, me registrar. Tá aparecendo aqui embaixo na tela, né, gente? Fica à vontade. Vamos pro próximo quadro, Marlon? Bora. O próximo quadro é o seguinte, é o Jogo da Vida. Quem é você na fila do pão? Eu sou a pessoa que quer o pão na chapa. Quentinho na manteiga? Quentinho. Ai, que delícia. Onde a bundinha do pãozinho tem que tá, tipo, bem torradinha. Crocante. A bundinha do pãozinho tem que tá crocante. Delícia de bundinha crocante. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Eu tava participando de uma dinâmica num clube, assim. Sabe aquelas coisas de recriação? Ai, eu assisti eu vou brincar. Eu peidei na frente de todo mundo. Ninguém olhou pra mim. Eu peidei na frente de todo mundo. Por isso que o senhor diz que é peidinho? Ei, Malena! Tá na hora de superar. Chega, passou. Aí o problema é que assim, ninguém olhou pra mim. Não tava ninguém olhando pra mim. Aí eu fiquei tipo, por que vocês tão olhando pra mim? Não sei se é grave. Aí olharam pra mim. Então você se entregou, basicamente. É. Exatamente. A peidoqueira. Uhum. Próximo é o seguinte. O que que te faz sentir frio na barriga? Um olhar 43 de mozão. Meu olhar foi assim… Ah, ela tá muito apaixonada. Estou muito apaixonada. Com qual celebridade da história você… Tipo assim, se você tivesse a oportunidade de sentar com ela pra conversar, quem seria? Pode ser que já morreu? Pode ser. Eu acho que eu ia querer muito trocar a minha ideia com Michael Jackson. A próxima é a seguinte. Você morreu hoje. Acabou de morrer. Pum. Quem você volta pra assombrar primeiro? Qual a pessoa que você assombra primeiro? Eu acho que eu voltaria pra assombrar pra dar uma zoada. Eu acho que com o meu melhor amigo, o Spock, que morre de medo dessas coisas. Pronto. Vai assombrar, a guia já vai ficar toda traumatizada. A culpa da Malena, tá, gente? A Malena é esse tipo de pessoa. Um crush que você já teve… E que ninguém sabe, mas as pessoas precisam saber. Na verdade, ninguém não. Mas que as pessoas precisam saber que você já teve esse crush. Ah, e toda Big Show já teve crush na Megan Fox. Assim, absurdamente. Sério? Nossa, Megan Fox… Você já viu o dedão dela? É igual o meu, amor! Você tem aquele dedão, Malena? Meu! Eu não tô vendo. Olha aqui, ó. Deixa eu me esconder. A gente tem uma conexão. É aquele dedão que é, tipo, achatada assim, sabe, gente? Que apertou muito a campainha, assim, ó. Que isso? Você voltou… Minha namorada acabou de entrar na casa com um gato. Que isso? Eu ganhei um gato? Peraí… Ai, ao vivo! Ao vivo? Peraí… Que que tá acontecendo? Vida? Que isso? Ai, meu Deus! Como assim é melhor? Sabina? Oi! 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 Meu Deus! Meu Deus, eu criei um gato! Eu tô em choque aqui, um espaço! Eu achei maravilhoso, gente! Palmas pra esse momento! Ai, meu Deus! Maravilha! Entendeu agora o que eu quis dizer quando eu falei dela? Entendi! Surpresa boa atrás da outra. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, acho que foi muito de coincidência. Mas eu já tenho uma gatinha, que é a Catita, que já tá quase com um ano. E hoje, eu marquei de adotar um outro gatinho. Porque quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter adotado. Vou pegar um pra mim, vai chegar mais tarde. Olha aí, que coincidência! Eu tô… Amei! Então, a gente tava vendo que ia voltar. Só que ela surgiu com o gato que… Tá bom! Olha lá, mãe de pet agora! Mãe de pet! Gata, a próxima pergunta é a seguinte. Qual o chefão que você teve que enfrentar na sua vida? Ai, mulher, eu acho que foi a auto-sabotagem. Um voz muito presente na vida de muita gente. Muita gente, exatamente. Acho que no caso, foi eu mesma, sempre. Eu vejo da seguinte maneira. Que não é uma coisa que você vence e acabou. Acho que você vence meio que todo dia, né? Você vence… São várias e várias grupos… É um processo, né? É tipo isso. Terapia tá aí ajudando. Terapia é muito boa, indico. Não faço, mas indico, né? Faço o que eu falo. Não o que eu faço, que eu só faço merda. Um bônus pro jogo… Um bônus pro jogo da vida. Você prefere, Malena, uma vida infinita? Ou você prefere viver uma vida normal, né? De seus 50, 60, 70 anos. Mas com money no bolso, dinheiro. Ai, eu acho que eu prefiro ter uma vida normal com dinheiro no bolso. Pra quem quer ficar vivendo pra sempre, gente? Vai ter uma hora que você vai cansar. Gata! E ainda falando de gatos e gatas, vamos à nossa última? Vamos. Vamos. Essa aqui, você tem que botar uma jogabilidade. Na passada foi quase. Será que nessa aqui a gente ganha? Eu acho que ganha. Eu acho que eu vou morrer cedo de novo. Mas eu acho que você ganha no caso. Amiga! Mais ou menos, mais ou menos. Vamos subir ali, no observatório, que ali tem bastante loot. Quero arma, quero arma, quero poder, quero tudo. Peita, já tem gente lá? Malena, volta! Pelo amor de Deus, velha. Vamos ver essas casinhas aqui. Já virei, já virei, já virei. Mas a gente pega uma arminha, a gente sobe a gente peita. Peita, assim. A gente peida, né, na verdade. Tem umas Kombi. Quero andar de Kombi. Um rolê meio exótico. Nossa, falando em Kombi… Aqui o pessoal chama de… Outro Kombi, né, aqui em São Paulo. O quê? Kombi? Sim, como é que fala? Van, eu acho. Kombi no Ceará, né? Aquele carro compridinho? Não, não. Kombi é o modelo da moto. Ai, é? Então vamos lá, prepara. Tô preparada, nasci. Nasci preparada. Vamos lá. Ah, não quero andar de motinha. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando na motinha. Tô brincando na motinha. Vê se você consegue vir. Sobe em cima. Vê se consegue. Entra. Ai, não, tô de dois. Ei. Vamos chegar de moto, cara. Tô brincando na motinha. Eu não consigo tirar. Vamos de moto, Valena. Pelo amor de Deus, Sabira. Vamos lá. Go, go, Power Rangers. Uma coisa meio Transformers. Sai da moto. Malena! Ai, Sabira. Tem muita gente. Deitei. Deitei um. Eu deitei porque eu quis deitar, mas me deitaram. Ó, tem aqui na esquerda. Isso, fica aí, fica aí. Ai, ó, tá atirando, tá atirando, tá atirando. Ah, meu pai. Mano, ele ficou sem vida, Malena. Mas ele ficou com 18 de vida, Malena! Eu não acredito. Eu sou uma negação desse jogo. Foi quase, foi quase. Eu sou uma negação. Não dá pra jogar isso aqui. Eu só peço desculpa, eu só lamento pelo constrangimento passado. Falando em constrangimento, é o seguinte. Temos mais um quadro aqui nesse programa do Joystick. O próximo quadro é o seguinte. Você que lute. Eu peço pros entrevistados, participantes famosos, fazerem uma pergunta pro próximo. Que no caso, a convidada passada foi a maravilhosa Laura Brito. Bocleira, famosa, milionária, riquíssima. E ela fez pergunta pra você. Então, Malena, querida. Olha, você é gay, mas já há muito tempo, parabéns. E você também, Samira, porque é difícil. Eu tô aqui vendo e é difícil. Mas a minha pergunta é. Como o universo do gamer é um universo muito masculino. Antigamente, eu não sei hoje, porque eu realmente não conheço muito. Mas é muito masculino. Eu quero saber se você já sofreu algum preconceito por ser mulher e ser gamer. E se é verdade que a sua mãe que lhe influenciou a ser gamer. Infelizmente, ser mulher já é uma coisa... Independente de onde você... Patui, né? A maioria dos meses onde você está é muito difícil, né? A gente sabe... A gente vive numa sociedade onde o machismo e o patriarcado são coisas complicadíssimas. E ser mulher a cada dia já é um posicionamento. Já é difícil. Mas num universo onde muita gente acha que ele é super masculino, né? Até os próprios homens... Tipo... Ah, não. Só tem homem que joga. Não. A última pesquisa que eu vi tava representando 50% ou mais de 50% dos consumidores no mundo dos games. Dos games. Infelizmente, a maioria das mulheres jogam muito e jogam quietas pra poder jogar em paz. Infelizmente, isso já rolou. Meu, já perdi as contas de quantas vezes eu tô jogando, vou me comunicar com o meu time no voice. Ai, perdemos porque tem mulher. Ai, mulher não vai na call dela. Ai, vagabunda... De graça. Mas... É... Por ser criadora... É... Eu vejo muito isso... Por exemplo, eu tô jogando muito Valorant, que tem o voice chat aberto. Sim. As pessoas ouvem minha voz, veem meu nick, me reconhecem e tipo, sei lá... Talvez por ele ter... Quando ele fosse menor, me assistia... Hoje o menino, tipo, me reconhece no jogo e fala... Meu Deus, é uma galera não acredita, não sei o que, não sei o que lá. É... Eu acho que por já fazer isso há muito tempo, as pessoas me respeitam um pouco mais. Não sei. Talvez eu já tenha me provado o suficiente pra eles. Então, tipo, não sofro tanto isso. E a segunda parte da pergunta sempre foi minha mãe. Minha mãe joga videogame até hoje. Tô com um Playstation no porta-malas do meu carro, só esperando pra lá entregar pra ela. Ela tá me cobrando... Ei, eu quero o Playstation! Cadê meu Playstation? Eu tô só o Yud pra minha mãe. E eu usava isso muito como um argumento e pra me defender também, quando as pessoas falavam... Ah, videogame é coisa de homem. Eu falava, ué? Fala isso pra minha mãe, minha mãe joga. E sim, foi ela, ela joga até hoje. Me joga melhor que eu. Muita coisa. É muito bapho, sabe? Esse lance. Porque o pessoal fala, tipo, que a mulher não joga, não sabe jogar. Que mulher não gosta de videogame. Quando, na verdade, é como você falou, a metade, se não mais, a metade do público é consumidor de jogos. E o único ponto, o único motivo, é somente o incentivo, né? Então, por exemplo, você ter o incentivo da sua mãe, que te introduziu no mundo dos games... Representatividade, né? Exato, e provavelmente alguém, talvez uma outra mulher tenha feito exatamente a mesma coisa pra ela, apresentado. Então, não é nem questão de que não gosta de jogar, ou que não quer jogar. É questão de se sentir bem-vinda, né? E aí, meio que expulsavam as mulheres desse meio, desse ambiente de jogos, assim. E que hoje em dia estão retomando com muita propriedade. E os próprios jogos também, né, né, Samira? Os próprios jogos também meio que não faziam a gente se sentir incluídas. Porque quando você viu uma representação feminina num jogo, ela era sempre sexualizada, diminuída. Ou precisava de um homem pra fazer tal coisa. Aí a princesa podia ser salva. Então, acho que querendo ou não, você criar histórias com protagonistas, mulheres fortes, mulheres reais. Você aproxima também esse público. Mas as coisas estão mudando a passos lentos, eu sei, mas estão mudando. Hoje eu vejo, não só a Malena, mas vejo várias meninas, mulheres no competitivo. Sim. Jogando, como você falou, nas empresas. Criando conteúdo, muitas criadoras. Muitas criadoras. Eu fico muito feliz. Empresas de desenvolvimento, apresentadoras, pessoas realmente trabalhando no meio. Então, eu vejo e espero. E sendo referências, né? Isso é o melhor de tudo. Tipo, ocupar espaço é muito importante. Mas você ver mulheres ocupando espaço e ainda serem referência, eu acho sensacional. Malena, e ainda no você que lute, agora a outra pessoa vai ter que lutar. Porque você está na responsabilidade de mandar uma pergunta pra ninguém mais, ninguém menos que Maíra Medeiros. Ai, ela é uma das minhas melhores amigas. Eu já tenho até a ponta da língua. A Maíra, pra mim, é uma grandissíssima referência de mulherão da porra. Eu queria saber dela, porque conhecendo ela ainda, que eu gostaria de ver ela falando mais sobre isso. Se ela tem noção do quão importante é o trabalho que ela faz. Os assuntos que ela aborda, da maneira como ela aborda. Se você já teve a oportunidade de conversar com a Maíra, você sabe que ela é extremamente didática. E ela zero ataca, sabe? Se você tem um posicionamento close errado, alguma coisa assim. Diferente. Ela vai sentar com você, vai pegar na sua mão e vai falar e vai conversar. Quero que ela me responda. Você tem noção do quão importante é a sua existência e o trabalho que você faz? E o quanto você ajuda a melhorar as pessoas? Fica aí essa pergunta pra Maíra Medeiros, que vai responder. Eu vou ficar passada, eu também quero saber. Malena, meu amor, Malena. Eu. Hoje foi o seu dia. Hoje a gente jogou Free Fire. Hoje a gente conversou sobre tudo. Ainda teve um gato, mulher. Teve um gato. Hoje o dia foi intensa, a gravação foi intensa. Mas desde já eu quero te agradecer, porque pra mim é um prazer maravilhoso. Todas as vezes que eu te encontro, seja virtualmente, em jogo, seja pessoalmente. Os nossos encontros são sempre maravilhosos. Você é uma pessoa maravilhosa. E você é exatamente tudo isso que você falou. Acabou de falar que representa de uma maneira maravilhosa. Que a presença de uma maneira maravilhosa, enfim. Que tá em todos os ambientes, desde muito tempo lutando. Ocupando esse espaço que é completamente de vocês. Daqui completamente das mulheres. Pra que um dia possamos, de fato, ter mulheres em todos os ambientes. Respeitada, representada. De igual pra igual. De igual pra igual. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. Eu fico imensamente feliz de ver também o patamar que você está chegando. E os lugares que você está ocupando. Porque você é uma pessoa extremamente talentosa em várias coisas. Te admiro muito. E fico muito feliz de ver você só brilhando. A Catita já tá o beijo. A Catita já tá o beijo. Põe a barriga. A Catita. Que picarela. Põe o neguinho, vem cá. Vem cá, peraí. Bota ele em mim, apoia ele em mim. Mãe de pet. Mia no microfone. Esse é o momento. A Catita no Mia. Você quer falar? A Catita com seus fãs. A Catita... Olha a cara. Tá ótimo. Catita, olha lá. O seu amiguinho, Siri. Ou o seu miauguinho. Eu acho que tá passando isso na mente dela. O que esse gay quer, meu Deus? Com essa peruca na cabeça? Me deixa dormir. Me deixa em paz. E assim será o programa de hoje. Mães de pet aqui pra vocês. Muitos pets, tá? Então não comprem pet. Pet Mothers. Adotem pet que os adotados merecem tanto amor quanto os comprados. Todos os pets merecem amor, né? Na verdade. É verdade. Você vai subir? Ah, ele vai subir. É ou não é? Sua égua. Só não faz bobo. É?